Olá amigos do YouTube, pois é gente, de novo aqui falando da Senhora Lanterna Tática. Lembrando gente, se inscrevam no canal, depois de inscritos você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber as notificações e vídeos do canal. E deixe aquele likezinho amigo para ajudar o canal, gente, então. E compartilhe nas redes sociais também para ajudar o canal. E eu agradeço muito a todos. Bom gente, então, a Lanterninha Tática não é levada a sério, tá? Até mesmo algumas pessoas que tem muita Lanterna Tática, que usam até taticamente e tal, acabam não levando a sério muito o que essas novas Lanterninhas Táticas são capazes, né? E falei inclusive em outro vídeo, que ela está causando acidentes, pessoas estão se queimando, queimando mesmo, gente, queimando não é brincadeira, tá? Aí você fala, mas por que eu tenho que guardar a minha Lanterninha Tática num local seguro, né? Sabe, gente, a coisa é grave, não é brincadeira, tá? Tem Lanterninhas, por exemplo, que tem um botão muito saltadinho para fora, né? Essa daqui o botão é muito saltado para fora, tá vendo? Ela é em relevo, mas ela não liga fácil, tá? Mas tem algumas Lanterninhas, tem um botãozinho prateadinho, douradinho, qualquer clicadinha ela liga. Se o seu petzinho, cachorrinho, gatinho, pisa sem querer, liga, ele pode ter... E às vezes está com o olho perto, gente, ele pode chegar até ficar cego. A coisa não é brincadeira, tá? Vamos levar mais a sério as Lanternas Táticas. E o que acontece, tática ou não, tá? Essa especificamente não é uma Lanterna Tática, mas o que acontece? Eu estou usando ela porque ela tem poucos lumens, tá? Deixa eu mostrar a Lanterna Tática aqui, gente. Essa é uma Lanterna Tática, ó. Só que ela já tem mil lumens, então já tem mais do que essa. Essa tem míseros 960 lumens, tá? Por isso que eu vou usar ela para derreter uma fita isolante daqui a pouco, porque essa daqui é mais forte, tá? Então, o que acontece? Estou usando a Lanterna mais fraquinha aí que tem. Essa daqui, por exemplo, tem 3 mil lumens. Para ver que até uma Lanterna fraquinha, ela vai causar danos podendo queimar a sua perna, derreter a sua calça. Por exemplo, se você levar no bolso da camisa, as cores escuras que absorvem mais o calor, você pode ter uma queimadura aí, né? Então, é uma coisa complicada. E não é só isso. Como eu ia dizendo, o petzinho, se você tem criança em casa, a criança é curiosa, o petzinho também. Então, eles acionam o negócio, às vezes ficam olhando na parede, olha que luzinha bonitinha e tal. Sabe? Isso pode causar um dano muito grave ocular ao olho aí, né? Eu não sei essas coisas aí, não entendo, tá? Mas o fato é que realmente prejudica, né? Então, sim, você deve guardar em local seguro, sim, tá? Onde só você tem acesso, onde não fique fácil. Não adianta você botar naquele armáriozinho de cozinha, baixinho, que você deixa só pano ali, coisas de uso, né? Não deixa nada químico, nada de produtos, por exemplo, alvejantes, essas coisas. Porque você sabe que, às vezes, a sua criança pode ir lá e abrir. Você guardar lá não vai adiantar, gente. Tem que ser um local seguro mesmo, tá? De difícil acesso. Pode parecer absurdo isso, né? Fala, pô, mas é uma lanterninha pequenininha. Você está de brincadeira. Qual o problema disso, né? Não tem nenhum problema, né? Não, tem problema sim, gente. Tem muito problema, tá? Olha. Eu vou fazer o seguinte. A tática aqui, a bateria acabou. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma fita isolante e colocar nessa. Depois eu vou colocar na tática também, tá? A tática, ela já está meio desgastadinha. Já está meio velhinha. Vai demorar mais para... Talvez para coisar a fita isolante. Por incrível que pareça, acho que vai demorar mais. Porque ela já está muito usada. Mas vamos lá, vamos ver. Então, tem vários perigos, sim, tá? Essa fita isolante é uma fita isolante mais grossa do que a que eu costumo usar, tá? Que acabou. Então, ela vai demorar mais para... Para a gente ver o que acontece aí na fita isolante, né? Mas vamos lá. Vamos ver aí. Vou ligar. Olha, a fumacinha vem rápido. Vamos lá. Fumacinha. Está vendo a fumacinha, gente? Olha. Ela não pegou por inteiro igual a outra fita, ó. Mas fez um estrago. Está vendo? Então, quer dizer... Vocês estão entendendo, gente? A coisa é complexa. A coisa é complicada, né? Não é brincadeira, não. Não estou usando bateria normalzinha, tal. Não é IMR, não, tal. Normalzinha. Inclusive, essa bateria já tem 5 anos de uso. Não tem mais uma amperagem boa, tá? Então... E causou o que causou. Você não deve usar bateria IMR nessas lanterninhas, senão queima a lanterna também, tá? A gente vai estragando o LED com o tempo e tudo. Usa a lanterna normal. Essa lanterna é de um computador. Só que como ela está com muito uso, 5 anos, por aí, ela... Eu usei, mesmo quando dava pouquinha carga, né? Eu usei em lanterna também, um ano, não lembro quanto. Mas ela está com muito uso, tá? Então, ela não vai chegar a prejudicar. Agora, tem lanternas de notebook que você acaba usando que acabam prejudicando também, tá? Porque elas acabam tendo muita carga. Detalhe também. Elas, ó. Colocar na... Na tática, ó. Lanterna tática. Elas não têm proteção, tá, gente? Então, é meio arriscado usar elas. É como eu já tenho IMR que não tem proteção. Proteção por sem proteção. Então, vamos ver aqui. Vamos ver. É como eu disse, gente. Provavelmente ela vai demorar, demorar. Porque o ledzinho dela já está cansado. Quer dizer, eu acho, né? Eu uso muito ela. Muito mesmo. Eu moro próximo ao rio. Vira e mexe tem aranha. Perna e longo embaixo da cama, embaixo da mesa. Então, você tem que sair caçando, né? Quando você vai dormir, você sai caçando aí pra ver... Pra ver se dá pra dormir tranquilo, né? Então... Então, vamos lá, gente. Vamos ver. Se ela vai demorar muito tempo. Se o ledzinho dela está tão cansado assim. É possível que esteja. Mas vamos ver. Como ela é tática, eu vou ter que... Ligar por baixo. Ligar por baixo. Olha. É. Está indo, gente. Está indo bem, sim. Não está tão cansado assim o led, não. Olha lá. Não está tão cansadinho assim, não. Olha. Agora eu deixei um espaço entre a fita isolante. Opa. Ó. Tem um espacinho. Está vendo? Não está grudadinha. Está vendo? E ainda assim ela... Ela sai uma fumacinha. Chega a aquecer. Né? Olha lá. Você vai dar uma fumacinha. Aí, não é aqui que é. É aqui. É embaixo. Mas, então, é isso, amigos. Tá? É. Realmente. É. Essa fita é mais grossa mesmo. Então, demora, né? Demora um pouquinho mais. Mas, segundos, né, gente? Segundos só. Então, você imagina uma lanterna que tem. Todo esse poder de... É... De calor, de aquecer, de derreter uma fita isolante, né? Como será o brilho dela? Gente, é muito, gente. É um brilho brabo. É brabo mesmo, gente. É um brilho que dói o olho se você olhar. Não pode olhar. Eu vou colocar aqui, para vocês terem uma... E essa está sem pilha. Está sem pilha. Deixa eu ligar a outra. Eu estou com a luz acesa. Tudo aceso, tá? Quando a lanterninha é fraquinha, você pode botar... Mesmo com a luz acesa, que o sensor da câmera não vai escurecer. Tá? Olha o caso. Não é o caso aqui, tá? Está vendo? Olha como escureceu. Está vendo? Se eu colocar mais na parede, olha... E eu estou com uma softbox aqui do lado ligada, tá, gente? Olha... Não dá para fazer a sombrinha na softbox, mas eu estou com a softbox ligada. Olha... Se eu desligar... Olha... Vamos ver... Olha isso, gente. Está vendo? Vou desligar... Olha... Olha lá, gente. Olha... Sabe? A lanterninha fraquinha não faz isso, não. Eu vou colocar ela no modo... Espera aí... Olha o fraco dela, olha... Está vendo? Não fica escuro, olha... Não causa... Colocar mais forte... Olha lá... Ela começou a escurecer... Mas se eu apagar... Não fica tudo escuro, está vendo? A lanterna forte acaba, inclusive, interferindo nisso... Na câmera, né? Vamos lá... Mas então é isso, gente. Sim... Você deve sim colocar a sua lanterna no local seguro. Ela é perigosa? Sim, ela é perigosa. Como vocês viram no teste, ela pode realmente derreter as coisas, pode até chegar a pegar fogo, né? A bateria, se ela ficar esquentando, esquentando com alguma coisa em cima dela, tem uma grande chance da bateria estourar também, né? Explodir. Porque vai esquentando, esquentando, esquentando... Então, não é um brinquedo. Precisa saber usar a lanterna e mais... O mais importante... Precisa saber onde guardar a lanterna, né? Eu não posso dizer para você qual é o melhor lugar para você guardar. Você deve saber disso. Você precisa procurar realmente dentro de um armário, alguma coisa... Uma estante alta, né? Para guardar a lanterna, né? Tudo isso precisa ser pensado, né? Mas você não pode realmente ir largando em qualquer lugar, tá? Isso é realmente muito... É... Como é que eu diria? Muito... Não... Insensato, tá? Insensato seria a palavra mais indicada aí. E realmente... Não é brincadeira, gente. Olha o tamanho dessas lanternas, gente. Elas são pequenas, tá? Essa daqui tem 960 lumens. É uma EC20. Essa é uma P12 da antiga ainda. Que a atual acho que está mais forte ainda. Com mil lumens. Essa é uma G20. Olha o tamanho dela. Olha a minha mão. São pequenas. São muito pequenas. Entendeu? Então... Você... Às vezes se ilude pelo tamanho. Fala... Ah, mas é uma lanterninha pequenininha. Não tem nenhum problema. Não. Tem problema sim. Você não pode ficar olhando para o reflexo dela. Só se estiver bem longe, né? Você vai iluminar alguma coisa. Está longe. Aí tudo bem. Uns 10 metros, 20 metros. Não vai ter grandes problemas. Agora, de perto, não. Não pode acender lá na parede e ficar olhando. Que vai causar problemas no seu olho, né? Tem o fator de esquentar, de queimar, né? Então, tem isso daí. Você realmente deve sim guardar em local seguro. E ela é perigosa sim. Tá? É perigosa sim. Mesmo as lanternas mais fracas aí de 200 lumens, 300 lumens, fazem mal para a vista também. Não vão chegar a aquecer e tal, mas fazem mal para a vista. Olha, eu vou colocar aqui. 200 lumens, tá? Para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Está em só 200 lumens. Opa! Não é? Aqui. Só 200 lumens, ó. É muito forte, gente, tá? É muito forte. Está em 200 lumens, agora vai para mil. Agora está mil, tá? Mas vocês entenderam, é muito forte. Mesmo 200 lumens faz mal para a vista. Muito mal, tá? Alguém fala, mas 200 lumens não é nada. Não é sim. É muito perigoso. Mas então é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil, guarda em lugar seguro, né? E isso aí. Você pode curtir a sua lanterninha. Tática. Usar. Gostar. Mas guarda em lugar seguro, porque ela é, sim, muito perigosa. Então é isso aí, amigos. Deixe um likezinho para ajudar o canal. Se inscrevam no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores e receber todas as notificações do canal para receber novos vídeos. Acho que nem precisa clicar em receber. Acho que já recebe direto hoje em dia os novos vídeos. E compartilhe o vídeo nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. E eu agradeço muito a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.